Oi, olá meus amores, beijinho rosa pra vocês, meu amor é de mais uma receita, a Lu Silva de chapéu vindo do mercado, aí foi um chapéuzinho que o sol aqui tá muito quente, aqui em Salvador o sol tá quente meus amores, então meus amores eu fui ali né, como eu disse a vocês, aí o que eu vou fazer agora, vou fazer mais uma receitinha pra gente, eu vou fazer um bife milanesa e um pire de batata, aqui tem um amiguinho aí do canal que me pediu, faz o pire de batata, porque toda vez o meu sai ralo, vai descer no mingau, então eu vou fazer esse bife milanesa que já está aqui no arisco, tratadinho, limpinho, tá vendo meus amores, aqui tem um quilo de peito, aí vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço, vou abaixar a câmera, viu? Deixa eu abaixar a câmera, então bora começar, deixa eu pegar aqui o ovos, olha o que a gente faz, quebra o ovos aqui primeiro pra olhar se tá bom, pra não já estragar nossa receita, certo? Vou botar aqui ó, um, dois, não pode meter diretamente lá não, pra não tá estragado, três, deixa eu botar mais do que eu acho que vou fritar aquele, esse bife todo, quatro, Esse é o meu modo de fazer, meus amores, viu? Cada um tem o seu jeitinho, esse é o meu modo de fazer Aqui tá um calor, um sol, uma glorificadez Eu vou fazer aqui, tá vendo meus amores, olha Tá procurando a baseia do sal, que às vezes eu pego pra segurar o celular e no sentido eu boto, vou botar um pouquinho de sal Aí já tem aqui a farinha de rosca, essa farinha de rosca eu fiz na estante, meus amores, ó Eu fiz, ficou bem moreninha porque passou um pouquinho do ponto, é que o espãozinho que tava aqui amanhecido Peguei, botei pra torrar e firmei a farinha de rosca Eu vou botar aqui que é pra gente ir melhorando nosso bife O óleo já tá esquentando ali O óleo já tá esquentando Às vezes eu boto aqui orégano, só que minha orégano acabou Eu vou botar orégano nesse ovos aqui, ó Só que a orégano acabou Eu faço assim, meus amores, ó Minha farinha ficou bem torradinha Mas não tá amargando não que eu já experimentei Tá vendo como é que eu faço? Não tá amargando não, eu já experimentei Não queimou, ele torrou muito, mas não queimou, entendeu? Eu dei até um pouquinho de mercado ali, vou misturar aqui Aí meu óleo já tá ali quente, eu vou botar ela já no óleo Ó, vocês vêm lá já fritando, ó Acho que dá pra vocês verem, tá vendo? Tá vendo, meus amores? Vou misturar um pouquinho com as do mercado Só tem esse pouquinho Aí eu peguei o pão amanhã Só que diferença, minha gente Dá a cor do mercado pra mim Mas é porque eu deixei torrar demais Enquanto eu fui ali, botar a roupa na máquina Quando eu ouvi o pão já tava quase queimando Mas o bulking não tá amargando Ele vai ficar bem morinho Tá parecendo que tá queimado o bife Não precisa ficar escorrendo ele Porque senão vocês tiram o óculos todo Aqui em casa todo mundo gosta de bife milionese Aqui todo mundo gosta Tá vendo, pessoal? Tá vendo, meu bife? Tá morinho por causa da farinha Que ficou bem morena Não tá queimado não Minha farinha que eu mesmo fiz Ficou moreninha Aí tá botando aqui no papelzinho, ó Pra escorrer o óleo Acho que meu bife tá queimado Aqui a cor da farinha aí como tá A cor da farinha tá moreninha, tá vendo? Aí tá parecendo que o bife tá queimado Eu passo duas vezes no ovo Vou botar aqui de novo Vou terminar de fritar Daqui a pouco eu volto Pra não ficar longo do nosso vídeo Que não vou fazer o pire Ah, meus amados Já acabei de fazer o bife milionese Agora vamos bora fazer o nosso pire de batata Meu mexinho de fazer o pire de batata Tenho várias maneiras de fazer pire de batata Várias maneiras Mas hoje eu vou fazer isso aqui Com o cebola Bota um pouquinho de azeite doce, ó Tá vendo? Tá um pouquinho escuro aqui, né, gente? Um pouquinho de azeite doce Aí agora vem meia cebola pinicada Tá vendo? Aqui eu cozinha quatro batatas pequenas Quatro batatas Meio de fazer Eu tenho um colega que ela não gosta de botar cebola não Mas eu volto Deixa eu adorar aqui essa cebola Daqui a pouco eu volto Aí vou colocar agora um pouco de margarina Uma pitadinha de sal Pouco Porque a batata já foi cozida com sal Bem pouquinho Tô tentando botar a lanterna aqui Mas tá atrapalhando Porque eu tô achando que tá escuro Tá vendo, amigo? Você que me pediu essa receita Tô tão cansada, gente Já fez tanta coisa hoje Já tem muito de coisa pra fazer Aí agora, meus amores Eu venho com leite Não vou botar a medida de leite Porque meu coleguinha disse que o dele Fica parecendo um mingau muito mole Eu vou botar no leite aos pouquinhos Tá entendendo? Porque é isso que ele deve fazer Botando aos pouquinhos Até pegar a consistência certa Eu vou deixar porque essa cebola cozinha aqui no leite Daqui a pouco eu boto Nossa batata já moída Tá vendo, gente? Botei ela no processador Pois não que eu tenho aqui Aquela maquininha de mão Manual mesmo Aí daqui a pouco eu boto E se precisar de mais leite Eu vou botando aos poucos Pra não deixar muito mole Pegou fervura, tá vendo? Agora venho com um pouco de queijo ralado Só um pouquinho Pra não ficar enjoativo Ah, Lu, você não tava tendo a medida certa? É porque eu tô fazendo só um pouquinho, meus amores Viu? Aí vocês que veem aí A quantidade que vocês vão usar Agora venham com a batata Vou mostrar como é que eu processo ela aqui Vou mostrar pra vocês Que eu comprei na Hermes Esse aparelhozinho Tá baratinho Aqui, meus amores, ó Isso aqui é bem antigo Eu comprei na Hermes Eu cozo minha batata aqui, ó Amasso ela aqui nesse negócio aqui, ó Tá vendo? Ó Foi da revista Hermes Eu não tenho processador Eu pego isso aqui É, agora venho Se precisar de mais leite Eu boto mais um pouquinho de leite Bem pouquinho, aos pouquinhos Pra não ficar muito mole Como o nosso colega falou, né Que a dele fica muito mole Então a gente vai botando aos pouquinhos Pra que isso não venha acontecer Tá vendo que delícia? Nosso bife já tá pronto Eu vou preparar agora um prato pra vocês Meu feijão também tá pronto Aqui, meu feijão Tirei a pressão Nesse ponto Ele tá pronto já Eu não filmei fazendo feijão Porque já tem aí várias Se não me engano Duas receitas de feijão aí Deixa eu ver se tá bom de sal Tá ótimo Porque o queijo ralado também contém sal Hum, tá uma delícia, meus amores Tá uma delícia Minha pireia de batata Tá vendo? O almoço tá pronto, Romila O de melhor tá esperando Sendo que hora é essa Que hora é essa, amor? É pra dar medo, né O de melhor tá aqui esperando, meus amores Porque ela vai pra escola, entendeu? Raramente quase todos os dias Ela come alguma sobra assim Que do outro dia Porque a vez não dá tempo Não dá tempo A comida tá pronta No horário certo Porque eu acordo Em vez de eu ir fazer logo a comida Meus amores Eu vou pra lavar roupa Vou limpar a casa Vou cuidar dos cachorros Vou limpar o quintal Mas sempre tem Sobra a comida todo dia Ela vai e aproveita Deixa eu terminar aqui Daqui a pouco eu volto Então, meus amores Ó, nosso pireia já tá pronto Olha Nosso pireia de batata Com queijo Já está prontinho Vou olhar despejar no pirex Que eu vou botar o almoço De ludmila Como eu disse a vocês Meus amores, ó Repara a zoada não Viu? Repara a zoada não Esse aqui é o meu almoço Ó, meu feijãozinho Usei com verdura e carne Certo? Aqui é meu bife milanesa Tá escuro Porque minha farinha De rosquei o que fiz E deixei o pão torrar muito Mas não ficou amargando Meu pireia de batata E tem aqui Uma saladazinha de rúcula Que eu vou colocar Um pouquinho de azeite Tá vendo? Um pouquinho de azeite doce Uma pitadinha de sal E uma gotinha de limão Só não tem tomate Porque o tomate acabou Mas não tem aí Uma moça bem suave Que Deus me permitiu Deixa eu botar o prato De ludmila Agora eu vou fazer O prato de ludmila Meus amores Tá aqui com fome O papai leveu tanto, viu? Quer ganhar esse aqui? Pega do macarrão Esqueci do macarrão Pera aí Tem aqui, meus amores Macarrão já esquecendo Tá vendo? Que benção É Deus que permite Meus amores Tá vendo? É Deus que nos abençoa Que esse alimento maravilhoso É Deus Se não é ele Não sei o que seria da gente Meus amores Olha o pai de ludmila Como tá lindo Ela ama pireia de batata Ludmila ama pireia de batata Se vacilar aqui Ela vai comer tudo Bota logo Bota meu pires separado Bota pegar lá um pires Vai Olha meus amores Que prato maravilhoso Olha que maravilha Deixa eu botar aqui Só pra vocês verem Como é que fica Uma saladinha Ludmila também gosta Olha que prato lindo Maravilhoso Gente, olha Deus é que permite Meus amores É Deus Eles que abençoam Nossa mesa Viu? Não esqueçam nunca Deixa eu pegar meu prato Fala com o pessoal aí Vai Olha isso Agora eu vou fazer meu prato Pessoal Olha Lúcio vai comer pouquinho Tô com muita fome não Maridão só chega lá Para umas 4 horas Amo pireia de batata Saber meus amores Amo pireia de batata Tá vendo meu amiguinho O pireia de batata aí Deu certo Maravilha pessoal Uma saladinha de rúcula Que delícia Olha Agora eu vou tirar Esse alimento da mesa Era isso que eu queria Passar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Tá vendo? Pacarrãozinho Que o Senhor Jesus também abençoe A mesa de vocês Que o Senhor Jesus abençoe Que todo dia Vem dar a medida Na casa de vocês Fiquem todos com Deus Espero que tenham gostado Deixem seu like Desde já eu peço a vocês Que se inscrevam no canal Por favor meus amores Ativem o sininho Mora a sua família abençoada Tá certo? Tchau tchau Fala alguma coisa aí Lúdi Tchau tchau gente Fiquem todos com Deus Tchau 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 Obrigado.